Senhorita Giovana, você acabou de chegar da escola, vamos ver sua lancheira como chegou? Vamos ver? Tá. Olha, vamos ver a água. Tudo bem, bebeu bastante, talvez tenha enchido mais. Você bebeu água na escola? Bebeu? Tá, acho que sim. Gente, não tem iogurte, acho que o iogurte ela comeu. Que bom, hein? Parabéns. Agora vamos ver, já tô vendo um cookiezinho aqui, ó. Vamos ver. Gente, eu achei que ela ia gostar dos meus cookies. Tinha mandado dois cookies, voltaram, intactos. Também mandei umas duas bolachas dessa. Não tá a outra aqui, então ela deve ter comido. E essa aqui ela roeu igual rato. E provavelmente ela comeu o pão e deixou o queijo. Não gostou do queijo, ela não é muito fã mesmo. Mas é isso, gente, essa foi a volta da lancheira da minha filha. Se vocês querem mais vídeos assim, me segue nas minhas redes sociais.